E agora sim, vamos falar de futebol, da Copa do Mundo na Rússia. A seleção brasileira já está em Moscou para enfrentar a Sérvia na quarta-feira. Sem o lateral Danilo e o atacante Douglas Costa, que estão machucados, Tite e os jogadores chegaram em clima de festa. Ainda em Sote, a seleção brasileira fez um treino tático, mas cheio de mistério. Tite não deixou claro qual deve ser o time titular na quarta-feira. No fim da tarde, a equipe embarcou para Moscou, local da partida contra a Sérvia. Na capital russa, uma invasão de torcedores brasileiros que chegaram animados. Pelo jeito, o Brasil vai ter também o apoio de outros povos, inclusive dos anfitriões. À noite, uma enorme concentração de brasileiros. A seleção brasileira chega daqui a pouco aqui ao hotel onde vai se hospedar em Moscou. Esse é o clima que os jogadores vão encontrar. Os torcedores fazem festa, cantam, querem passar essa energia para o grupo, já para incentivar o time para o jogo de quarta-feira. Só depende deles absorver toda a energia que a gente está tentando passar para eles agora. Isso é que é torcida. Sai do Brasil, fica três dias viajando de avião, em aeroporto, e também vem no hotel para carregar a seleção. Quando o ônibus da seleção se aproximou, a festa ficou ainda mais barulhenta e colorida. Os jogadores agradeceram o carinho. No embalo da torcida, o Brasil faz amanhã o último treino antes da partida decisiva.